Sabe aquela hora que bate uma fome, tipo agora, né? E dá vontade de beliscar alguma coisa durante o dia? Eu conheço aquela estufa que apareceu ali. Especialistas relatam que no tempo de frio, para equilibrar a temperatura corporal, nosso apetite aumenta por alimentos ricos em calorias e carboidratos. Dando mais vontade de comer, né? É, nós preparamos aqui uma reportagem sobre o tema. Eu já gostei só de ver aquela imagem da estufa lá. Tem nada para não beliscar aqui enquanto passa a reportagem, não? Balança! Salgados, refrigerantes e doces. As escolhas não são poucas. Não necessitam de preparo e saciam aquela vontadezinha de comer, que segundo especialistas, pode aumentar no frio. As pessoas tendem a comer mais no frio, né? Por alguns motivos. Primeiro que a gente diminui a nossa atividade, a gente fica mais em casa, deixa de sair mais por conta do frio, então isso vai aumentar um pouco a nossa fome, sem contar que o corpo também gasta mais energia para manter a temperatura basal. Então também faz com que a nossa fome aumente. Acaba que no frio eu acabo comendo mais doce, né? Às vezes uma coisa mais quente, um chocolate quente à noite, sempre rola. Eu tento manter o foco, eu tento não mudar tanto, mas no frio dá vontade de comer um caldinho, uma comida mais quentinha, né? Para aquecer um pouco. Eu acho que o mais importante é a gente tentar manter o foco, né? Mesmo no frio. Eu procuro vir treinar pela manhã para poder conseguir, né? Já manter o foco. E manter o foco na água, porque é mais difícil no frio a gente manter o foco na água. E aí eu procuro deixar sempre uma garrafinha próxima para poder tomar ao longo do dia, para não esquecer. Seja em qualquer clima, a recomendação dos especialistas é sempre optar por alimentação saudável. Na cozinha, isso significa a escolha de ingredientes frescos e naturais. Para a nutricionista, um bom planejamento é ideal para manter o foco na alimentação saudável. Primeiro, organização. Eu falo que quem organiza sempre tem. Se você se organizar pela manhã, no dia anterior ou até mesmo no final de semana, você vai evitar essa vontade de comer compulsiva e comer algo que não deveria. E também a gente tem as substituições. A gente pode sempre substituir algo menos saudável pelo mais saudável possível. Hoje em dia a gente tem vários alimentos e suplementos que ajudam a gente nisso. Nesta loja, o foco é em produtos saudáveis. De acordo com o proprietário, a proteína é algo fundamental na alimentação e que a procura está sempre em alta. Aquele público que é mais assíduo, mais compromissado com a saúde, o bem-estar e a longevidade, ele não vai mudar independente do frio. Então, no frio a gente percebe realmente que algumas pessoas deixam de frequentar mais a loja, a academia no geral, mas aquele público que é mais compromissado, aquele público que realmente é mais constante, ele não vai alterar a rotina saudável dele, seja no frio, seja no calor também. Outro fator que pode contribuir para uma alimentação desregrada é chamada pelos especialistas de fome emocional. Segundo eles, ela está ligada à tristeza e ao estresse. Este psicanalista explica o que pode fazer uma pessoa optar por uma alimentação rápida e às vezes compulsiva. A fome emocional, ela faz com que você coma uma quantidade de alimentos muito maior do que o seu corpo necessita. Então, essa insatisfação, o descontentamento com a quantidade de alimentos está ligada diretamente à fome emocional e é um grande diferencial entre a fome real e a fome psíquica. Fome psíquica é duro, né? Eu tenho fome psíquica direto. Real também, real. Você está com fome psíquica, bebê? Psíquica? Fome psíquica? Psíquica? É de psiquê, né? É o bebê. Só a fome, já sei porquê. Macarrão, né? Macarrão na chapa. Macarrão na chapa.